Aos 72 anos e com um vigor de dar inveja, o Sr. Valdionizo Ferreira é um artesão que confecciona peças de rara beleza rústica e de grande utilidade doméstica. Todos os dias ele vem para o seu modesto ateliê na Rua Olival Mendonça, no bairro Vila Esperança, e passa o dia trabalhando com o seu inseparável formão, uma plaina ou mesmo com uma faca, e vai esculpindo as peças que depois de pronta tem uma beleza rústica incomparável. São pilões em vários tamanhos, colheres de pau, garfos para churrascos, cinzeiros, cangas para carneiros, tábuas para cortar carne, uma infinidade de outras peças que sua imaginação lhe permite confeccionar. O Sr. Valdionizo já trabalhou como vaqueiro em propriedades rurais e apenas aos 65 anos descobriu o seu dom para a arte. Porque de qualquer maneira eu não estava fazendo nada, a pessoa quando não está fazendo nada inventa qualquer coisa, né? E aí eu fui inventar isso aí para ir ajudando a sobreviver e envolver o tempo, passou o tempo, porque ninguém não me queria mais para trabalhar, porque a pessoa passou de 50 anos dentro, ninguém quer mais. Aí eu tive que inventar qualquer coisa, né? Estava trabalhando na enxada por aí, mas ninguém não queria. Achava que eu já estava vendo mais, poder dar lá um problema e aconteceu uma coisa, e aí eu vim para cá. E essa sua arte, inclusive, ajudou o Sr. a criar a sua família? É, ajudou a criar a família, é, com certeza. Hoje as suas peças são vendidas não só em Nanuco, mas em outras partes, você já tem peças espalhadas aí por todo o Brasil? Tem, lá para Linhares mesmo tem peças espalhadas, já foi peça para São Paulo, foi peça para Belo Horizonte, já foi peça lá para o lado de Salvador, por todo lado já tem peças espalhadas. A madeira utilizada pelo Sr. Valdionizo não vem do corte de árvores vivas. Ele cata os pedaços de madeira em fazendas da região para transformá-las em arte. E se vieram com a madeira verde, mas é o pessoal que gosta dos meus serviços, traz para eu fazer alguma coisa para eles, né? Agora aquela sobrinha que sobra, aí eu aproveito e faço uma colher de pau, porque a colher de pau não pode fazer de madeira seca, não sei de tapicuru, né?